Erva Luisa, eu sou a professora Katrin Gritzmar e neste vídeo nós vamos falar sobre a erva Luisa, também conhecida como Lúcia Lima, Limoneno e também como Cidró. Mas antes disso, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e curte ele também. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então quais são as propriedades medicinais da erva Luisa? A erva Luisa é uma planta refrescante, ela traz tranquilidade, é uma planta calmante, é uma planta que diminui sensações de angústia, de ansiedade, diminui palpitações cardíacas, é uma planta que vai te trazer realmente mais calma, mais tranquilidade, e é uma planta que te refresca, porque tem essa propriedade refrescante também. E é uma planta que é antidepressiva, principalmente antidepressiva em casos de angústia. Antidepressiva quando tem muita palpitação ali no meio, também muito presente na ansiedade, ela é ótima para ser usada nesses casos. Mas também ela pode ser usada para náuseas, para enjôos, para má digestão, ela é muito boa nessa parte também. Além disso, controla cólicas e gases intestinais também. É uma planta que pode ser usada para aliviar as dores de cabeça, e muito boa para ser usada em caso de gripe, febre, e para abrir as vias aéreas em casos de gripes e resfriados. Como ela é uma planta refrescante, ela tem essa propriedade de baixar a febre também. Além disso, de maneira externa, a gente também pode aplicar a erva luísa para melhorar ali dores, batidas, contusões, como analgésico e relaxante muscular, então de forma externa também. A erva luísa, então, tem todas essas propriedades maravilhosas, como calmante, melhora náuseas, azia, dor de cabeça, planta refrescante, ótimo para baixar a febre, gripes e resfriados. Essa foi a erva luísa. Mas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo se você gostou dele com seus amigos, e curtir ele também.